Hey Otaku, eu sou o Gushi, e se você curte animes, com certeza nesses últimos tempos você acabou ouvindo o nome do anime Tokyo Revengers. Ele é um anime que chegou na temporada passada e fez bastante sucesso como Shonen. E hoje eu vou contar pra vocês como aconteceu o fim da Toman, a gangue Manji de Tokyo. E também vou tentar explicar porque o Mike tomou uma decisão tão surpreendente como a decisão de acabar com a gangue. Essa gangue que ele tanto amava, não é mesmo? Mas antes de tudo, me ajuda se inscrevendo aqui no canal e comenta qual é o seu personagem favorito da obra. E se você está curioso pra saber qual é o meu, bom, o meu favorito é o Draken. E agora, chega de enrolação, vamos ao vídeo! Antes de falar diretamente sobre a Toman, temos que falar sobre Manjiro Sano, ou simplesmente Mike. O Mike cresceu com uma família um pouco complicada. Os pais dele nunca foram mostrados, apenas o seu avô que cuidava dele em um dojo. Então o Mike cresceu nesse dojo, com seu outro irmão de sangue, Shinichiro. E depois a Emma acabou se juntando a ele. Pra quem não sabe quem é a Emma, ela é a namorada do Draken. Ela meio que descobriu que era a meia-irmã do Mike e do Shinichiro. E também passou a morar com eles depois que a mãe dela a abandonou. Assim, os três cresceram juntos. O Shinichiro foi o homem que fundou a gangue Black Dragon, que foi a principal inspiração do Mike pra criar a Toman. Shinichiro foi responsável pela primeira geração e auge da Black Dragon, que foi o período que essa gangue foi a gangue mais forte de Tóquio. Mas Shinichiro teve um fim bem trágico. Quando o Kazutora e o Baji tiveram a brilhante ideia de roubar a CB250T dele, que era a moto favorita e sonho de consumo do Mike. Mas quando eles entraram na loja que pretendiam roubar essa moto, a loja era a loja do Shinichiro. E sem perceber que aquele que estava tentando impedir o roubo deles era o irmão do Mike, o Kazutora acabou não hesitando e matando o Shinichiro. Isso foi um trauma gigante para o Mike, tanto que durante a obra inteira ele nunca conseguiu perdoar o Kazutora. Durante uma das voltas do Takimichi pro passado, ele conseguiu expulsar o Kizaki da Toman. E por causa disso, o Kizaki buscou vingança. E assim começou uma guerra entre a Toman e uma nova gangue que foi apresentada que se chamava Tendiko. Diferente das outras gangues que a gente vê pela obra, onde a maioria resolve as coisas de forma justa e de forma física principalmente. A Tendiko era uma gangue suja e utilizava das piores estratégias possíveis para eliminar seus adversários. E o líder dessa gangue se chamava Izana Kurokawa. Izana é um personagem bem interessante. Ele é irmão adotivo do Mike, da Ema e do Shinichiro. Ele foi criado junto com a Ema, mas eles acabaram sendo separados. E quem reencontrou o Izana foi o Shinichiro, que deu ao Izana a nova sensação de ter uma família. E por isso, no começo, o Izana tinha um ódio incrível pelo Mike, que talvez possamos resumir como ciúmes. Já que o carinho do Shinichiro pelo Mike incomodava bastante o Izana. E a primeira vítima dessa guerra entre a Toman e a Tenjiko foi a Ema. Ela foi morta pelo Kizaki de uma forma bem brutal. Ele usou uma moto e um bastão para tirar a vida da Ema. Essa morte aconteceu um dia antes da batalha. E foi um trauma gigantesco tanto para o Mike como para o Draken. Essa morte praticamente acabou com o espírito de luta da Toman. Ninguém mais queria lutar. Mas o Takemichi assumiu o comando da Toman nesse momento. Nesse período em que o Mike e o Draken se perderam, foi o Takemichi que guiou a Toman para a guerra. Naquela altura do campeonato, ele não podia deixar o Kizaki ganhar aquela batalha. E graças a Hina, que sabia dos segredos de viagem de tempo do Takemichi. Ela conseguiu convencer o Draken e o Mike a ir para a guerra e salvar a Toman da derrota. E na guerra, mais uma vítima mexeu muito com o Mike. Na visão dele, o Izana era seu irmão. E agora com as mortes da Ema e do Shinichiro, eles tinham apenas um ao outro. Mas no momento em que o Mike conseguiu finalmente falar isso para o Izana, o Kizaki acabou matando o Izana ali mesmo. Na frente do Mike. No fim, o Mike ficou sozinho. Os seus três irmãos que estavam ali, já não estavam mais. Mas tudo bem, entendemos que o Mike realmente teve problemas familiares. Mas o que a Toman tem a ver com tudo isso? Bem, após a guerra com a Tenjiko, o Mike e o Takemichi tiveram uma conversa bem séria. Já que antes daquela batalha, como eu disse antes, a Hina já havia contado uma parte das viagens do tempo do Takemichi. Ela tinha contado só para o Mike e para o Draken, mas o Mike queria saber mais sobre o que estava acontecendo. E o Takemichi contou tudo, tudo o que ele já havia passado até ali. E como o futuro se alterava toda vez que ele mudava algo no passado. Pelo lado do Takemichi, foi como um desabafo. E no fim, o Mike relembrou um pouco o dia que ele conheceu o Takemichi. E finalizou a conversa com a frase. Takemichi, você é o meu herói. Na mesma hora, o Mike levantou e começou um pequeno discurso. Enquanto os outros membros da Toman começavam a se reunir ali no local onde ele estava conversando com o Takemichi. E nesse discurso, o Mike disse que ele pensava que a nova era dos delinquentes seria criada por ele. Mas o verdadeiro criador da nova era foi o Takemichi. Que lutou por tudo e por todos. E naquele momento, com a Toman em seu auge, sendo a maior gangue de Tóquio. O Mike anunciou que a gangue Manja de Tóquio estava dissolvida. O fim da Toman não foi tão bem aceita por todos os membros da gangue. Mas todos foram se acalmando e aceitando que aquele era o fim. E aparentemente, a missão do Takemichi estava completa. O Kizaki já estava fora do mapa. E eu não vou dizer o que aconteceu, né? Porque senão eu não seria spoiler a mais. E a Toman já não existia mais. Então, era hora de voltar ao futuro. Antes de sua partida, o Takemichi fez algumas coisas. Primeiramente, ele enterrou uma cápsula do tempo. Junto com o Mike, o Draken e os outros capitães e vice-capitães da Toman. E combinaram que eles abririam aquela cápsula 12 anos depois. No aniversário de criação da Toman. Então, tivemos a última conversa de Mike e Takemichi. Onde o Mike fez uma promessa. Ele prometeu que protegeria a todos e que todos estariam presentes 12 anos depois. Para abrir aquela cápsula do tempo a todo custo. E o ato final do Takemichi, antes de voltar para o futuro, foi pedir a Hina em casamento. Um casamento que aconteceria já no futuro no momento em que ele retornasse. E após o sim da Hina, o Takemichi apertou a mão do Naoto e voltou para o seu noivado 12 anos no futuro. Agora o Takemichi voltou para o futuro e encontrou todos os ex-membros da Toman em seu casamento. E a Hina finalmente estava viva de novo. Parecia uma felicidade sem fim. O futuro que Takemichi tanto visou estava bem em sua frente. Mas algo estava incomodando muito ele. Mike. O Draki e o Shifuyu haviam dito que o Mike estava cuidando de um restaurante fora do país. Porém o Takemichi ficou meio desconfiado e tal. E acabou descobrindo que o Mike no futuro havia se tornado o chefão de uma das gangues mais perigosas de Tóquio. Algo realmente sinistro. O nome da gangue era Bontan. Uma organização criminosa extrema. Que possui influência em cassinos, fraudes e tudo mais que acontecia de rua em Tóquio. E o Mike novamente havia se perdido. Bom. Agora vocês estão por dentro do tamanho que a obra tomou. Eu vou responder a pergunta. Por que o Mike acabou com a Toman? Afinal, por que ele acabaria com a gangue que ele tanto lutou para criar em troca de outra gangue criada do zero? Sem ninguém que ele realmente amava por perto. Bem, apesar do Mike ser o Mike o Invencível. O líder de uma das maiores gangues da história de Tóquio. No fundo, ele era apenas um garoto de 15 anos. E não sabia tão bem como lidar com as coisas. Apesar de nunca demonstrar fraqueza. Junto a sua carta na cápsula do tempo. Mike deixou o Takemichi uma fita. Gravada exclusivamente para se despedir. E explicar o por que ele virou o que virou no futuro. Nessa fita, o Mike explica que ele sempre sentiu dentro de si como se tivesse uma segunda pessoa. Que dominava seu corpo em vários momentos. E quando isso acontecia, ele não conseguia se controlar. E ele chamou isso de impulsividade negra. E parece que o que suprimia essa impulsividade do Mike. Era quem ele mais amava. Ou seja, seus irmãos. Com a perda de todos eles. Shinichiro, Ema e Izana. Mike sentiu que a Toman era tudo que havia lhe restado. E um futuro tenebroso, como a morte de todos os membros da Toman. Que agora eram sua única família. Havia assustado muito ele. Assustou ele do fundo da alma. Aquele menino de 15 anos, no meio de toda aquela situação, ele não sabia como lidar. E foi por isso que ele resolveu terminar a Toman. Ele preferiu se afastar de todos para proteger eles. Mike imaginava que se ele continuasse com a gangue. Tudo que o Takemichi lutou para evitar, aconteceria de novo. E novamente, todos que o Mike ama, acabariam perdendo suas vidas. Ou seja, ele sacrificou o resto de tudo que ele amava. O pouco que ainda suprimia sua impulsividade negra. Em troca de ver todos seus amigos vivos. E com uma vida boa no futuro. E aí, o que achou? Mike realmente deveria ter terminado a Toman? Caso você ache que sim, comenta aqui. Hashtag Mike Estava Certo. Mas caso você ache que não, comenta aqui. Hashtag Mike Estava Louco. E no mais, é isso. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, se ainda não é inscrito. E ativar as notificações do vídeo. E bom, é isso. Um beijo, um abraço e falou! Um beijo, um abraço e falou!